Queria saber um pouquinho, Jorge, sobre o dízimo. Dá para você falar? Dá. Olha só. O dízimo, ele não é um instrumento cristão. O dízimo, ele é criado na lei de Moisés, em que as pessoas deveriam dar uma parte do seu ganho para o Templo de Jerusalém. Por quê? Porque o Templo de Jerusalém, ele tinha uma dupla função. Ele não somente tinha que, de certa maneira, cuidar dos ofícios do templo, aquela coisa toda, a gente sabe, dos sacerdotes, etc. Como também o templo prestava socorro aos que eram pobres. Então, não existia INSS, não existia aposentadoria, não tinha nenhum desses instrumentos naquela sociedade. Quem fazia esse papel? O Templo de Jerusalém. Então, o que se doava para o templo atendia às necessidades do ofício do templo, o óleo, as coisas todas, para que todos os sacerdotes pudessem ter as suas vidas, porque eles eram consagrados à religião, então tinha que sustentá-los, e também para socorro dos que eram mais pobres. Existe dentro do judaísmo uma comunidade, como que eu posso chamar? Um serviço, chamado Hevra Kadisha, a Hevra, que é quem cuida dos mortos. Quando um judeu morre, a Hevra é que cuida dele, não são os parentes que vão cuidar de cemitério, de caixão, a Hevra que faz. O papel do parente é chorar o morto. A Hevra vai na casa, verifica cemitério, faz tudo, tudo, toma conta de tudo, e a pessoa não paga nada, porque a Hevra vai cuidar. Então, vai lá e faz o féretro da pessoa. Durante um mês, a Hevra continua indo na casa da pessoa. Perdão. Durante uma semana, um mês. Durante um mês, a Hevra vai na casa da pessoa para poder orar com ela. Vai primeiro durante a primeira semana, vai todos os dias, e depois vai um dia da semana, durante o primeiro mês, para orar. Depois do primeiro mês, a pessoa que tem que ir na sinagoga, a Hevra sai fora. E a Hevra, além de cuidar dos mortos, ela cuida dos pobres. Se tem uma viúva, o marido morreu, e a família não tem condição, a Hevra vai cuidar dessa viúva. Ela não vai passar necessidade. Da onde vem o dinheiro que a Hevra faz para enterrar as pessoas, e para cuidar das viúvas, dos desamparados, dos que estão desassistidos? Judeus. A Hevra não cuida de ninguém fora da comunidade, não. Cuida só dos judeus. Mas se tiver um judeu que uma judia ficou viúva, e ela não tem ganho, a Hevra vai cuidar dela. Judeus pobres, a Hevra cuida. De onde vem? Desse dinheiro. Então, o dinheiro do chamado dízimo, ele tinha um fim social, um fim de socorro aos que eram pobres. E também às questões de ofício. hoje, com o desenvolvimento das condições da nossa sociedade, em que a gente já tem um instrumento para cuidar das pessoas que são mais pobres, nossa Constituição, por exemplo, tem uma série de garantias de direitos para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, que têm fragilidade econômica ou social, esse sentido do dízimo, ele acaba ficando como que perdido. e fica apenas a necessidade de você contribuir para a manutenção do ofício, das coisas da própria religião. Só que dízimo é 10%. Dízimo é 10%. E aí, em função dessa história, a gente pode ter uma outra leitura. Para a doutrina espírita, não é necessário que você faça a doação de 10% do seu salário. Mas isso não significa dizer que a doutrina espírita condene ou critique as outras religiões que assim o fazem. Porque todos nós somos livres para estabelecermos as diretrizes que nós quisermos para o direcionamento das nossas atividades. Eu acho tão bonito quando eu vejo nas igrejas protestantes as pessoas terem dinheiro para comprar banda, para fazer isso, para reformar. Na casa espírita é uma dificuldade para você arrumar uma parede, para trocar o piso de uma casa, é uma dificuldade danada. Porque a gente sempre tem dinheiro curtinho, porque as contribuições são espontâneas. E eu vejo em algumas outras religiões, não, isso aqui tem dinheiro em caixa, a gente vai quebrar, isso aqui vai dobrar o tamanho do templo, vai subir. Então é muito legal essa parte. Só que esse dinheiro é conseguido a partir das doações das pessoas na condição de dízimo. O Espiritismo não entende que isso seja necessário, mas de forma alguma nós nos colocamos contrários a isso, porque cada pessoa sabe o que é melhor para si. No livro O que é o Espiritismo? Há um comentário de Allan Kardec em que diz assim, comentário de Kardec, O Espiritismo não se destina a retirar as pessoas dos seus credos e das suas crenças, mas apenas deseja oferecer algo de melhor para aqueles que não se encontram satisfeitos com o que possuem. Então, se alguém está feliz na sua fé, está feliz com o que faz, persevere na sua fé e viva a sua fé intensamente. O Espiritismo se apresenta quando alguém questionando os valores do mundo, já não encontra na fé que possui o que possuía as explicações ou as consolações que procurava. E aí, nessa hora, a doutrina espírita se apresenta e oferece o conjunto de informações e de consolos que ela tem para nos oferecer. e a doutrina espírita e a doutrina espírita